Ouça sempre com fones de ouvido ou headphones devidamente ajustados nos dois ouvidos. Caso contrário, as ondas binaurais não terão efeito. O volume deve estar em uma altura onde o som não incomode ou machuque seus ouvidos. Você deve ouvi-lo apenas como um zumbidinho de fundo. Caso esteja tendo alguma reação, que não seja a diminuição da ansiedade e ou o aumento da concentração, interrompa a utilização deste áudio. Se você não está acostumado a estudar ou então perde o foco e concentração muito facilmente, comece pelo áudio de iniciantes. Se você já tem certa prática de estudo, ou quando chega no final do áudio para iniciantes, você fica com um sentimento poder estudar um pouquinho mais, passe para a fase de intermediário. Se você já tem bastante prática de estudo e está acostumado a estudar por horas, utilize o áudio avançado e faça pequenas pausas a cada 50 minutos. Isso te deixará mais produtivo. Se você já tem bastante prática de estudo, você vai fazer o que você já tem bastante prática de estudo, mas você pode fazer o que você já tem bastante prática de estudo.